Dando continuidade ao nosso Macro Day, nós vamos ter o prazer de receber agora o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Arthur Lira. E o deputado Arthur Lira tem sido uma liderança muito importante no Brasil e, como já foi discutido aqui, uma liderança do bom senso, uma liderança que tem defendido, não é a pauta econômica brasileira ou o governo A ou o governo B, uma liderança que tem defendido a sociedade brasileira e tem empurrado a sociedade brasileira na direção da modernidade, na direção daquilo que funciona ou funcionou em outros países e evitado aquilo que não funcionou em outros países. E parece simples essa análise e, de fato, ela é de se entender, mas muito difícil de se praticar. Então, mas a boa notícia é que quando a gente vai seguindo essa pauta do bom senso, principalmente na área econômica, a gente vai vendo os resultados, esses bons resultados, esse será o quarto ano seguido que o crescimento brasileiro vai surpreender as estimativas de início de ano dos economistas. Esse é mais um ano onde a gente continua promovendo reformas estruturantes, mais recentemente, a última delas, reforma tributária aprovada na Câmara dos Deputados, sob liderança do presidente Arthur Lira. Isso daqui vai somando capacidade de crescimento, capacidade de emprego, de renda, de uma sociedade mais justa. Então, presidente, eu acho que tudo aquilo que tem sido feito cria dividendos. Não cria dividendos políticos, cria dividendos que vão muito além da política, que é o reconhecimento pela sociedade do papel do Congresso Nacional como um agente estabilizador político, institucional e econômico. E o senhor tem sido um dos principais agentes, se não o principal, desse tipo de papel do Congresso Nacional. Muito bem-vindo pela sociedade brasileira. Para conversar com o presidente Arthur Lira, vamos ter a jornalista Amanda Klein, que nos dá o prazer de mais uma vez estar aqui no nosso Macro Day. Então, presidente Arthur, Amanda, por favor. O presidente me perguntou se eu estou animada. Eu estou sempre animada. Acho que ele está mais animado. serviu uma aguinha, porque o nosso papo vai ser longo e importante. Presidente, primeiro, obrigada por aceitar esse convite do BTG Pactual. Eu acho que o André Esteves resumiu muito bem. O mercado, essa plateia, que encara, vê o senhor como um fiador da pauta política econômica liberal. E a sua aliança com o ministro Fernando Haddad, desde o caminho do ano, foi uma grata surpresa para essa plateia e tem garantido um caminho mais fluido nessa agenda econômica. O problema é que o ministro da Fazenda foi recentemente desautorizado pelo presidente da República, que disse que será muito difícil atingir a meta de déficit fiscal zero e que não pretende contingenciar despesas. O senhor acha que esse tipo de declaração, em que medida esse tipo de declaração atrapalha o esforço político para aprovar a pauta econômica nessa reta final de ano? Bom, bom dia a todos ainda e a todas. Um prazer, mais uma vez, estarmos aqui presentes nesse evento, de novo contigo, já preparado, porque a gente sabe que vem pancada. O André foi bastante cortês, como sempre. Agradeço as suas palavras. Elas devem ser endereçadas à Câmara dos Deputados como um todo. Nada disso ou o que foi feito seria possível se nós não tivéssemos uma sintonia muito harmônica com líderes partidários de diversos partidos que pensam muito diferentes e que a Câmara tem tido, penso, um comportamento bastante maduro e responsável com relação ao equilíbrio médio de todas as dualidades de pensamentos. Então, baseado nisso, a gente teve, como todo agente político, um posicionamento político claro nas eleições de 1922. Nunca escondemos essa posição. A política é uma arte bastante móvel de você procurar exercer a cidadania, todos os seus efeitos, tudo que se vota no Congresso. Eu sempre digo, quando vem a São Paulo, que tem um efeito positivo e pode ter efeitos negativos, a depender de como isso é feito. E democracia é isso. O presidente eleito foi o presidente Lula. Lula, nós fomos naquela oportunidade a primeira autoridade política que reconheceu a vitória dele, reconheceu que o povo brasileiro tinha feito uma escolha e que nós tínhamos que seguir em frente. Houve a eleição de presidente da Câmara, com um respaldo maciço dos meus companheiros e amigos deputados, para que a gente pudesse continuar fazendo o papel que a Câmara continuou e fez no mandado passado. Então, a previsibilidade, Amanda, a tranquilidade de que não há surpresas, de que não há mudanças de rota nem de rumo, deixaram isso bem claro para o governo. Ele não vai ter sobressaltos e nós também não vamos retroagir em pautas que são caras para o país. Não são para nós, nem para mim, nem para o mercado financeiro, nem para quem gera empregos, nem para quem está ali na ponta matando um leão por dia para comprar um quilo de carne. Não. As coisas têm que andar com previsibilidade, sabendo que o Congresso Nacional é a caixa de ressonância e pela Câmara dos Deputados é onde entra tudo. Nós escolhemos, a política escolheu o ministro Haddad para ser o interlocutor principal dessas pautas com o governo e a Câmara dos Deputados, desde o mandato passado, nunca faltou ao país. O governo precisou de uma PEC de transição sem estar ainda no cargo, nós fizemos. Nós votamos o arcabouço fiscal, nós votamos, ouvindo a maioria dos empresários e ouvindo o governo, as dificuldades, votamos o CAF, uma matéria difícil. Nós votamos uma coisa que, quando eu chegava andando pelo país e na reta final, falando de reforma tributária, eu me senti um apresentador de talk show, porque o pessoal olhava assim e dizia, não vai sair, está de brincadeira. E, com a ajuda de todos, ela passou na Câmara dos Deputados e passou muito bem. Está agora prestes a ser votado e o penso aprovado no Senado e nós vamos esperar. Então, todas essas ações foram no sentido de ajudar a economia e dar segurança. Aí vem o assunto arcabouço. E aí vem a tese do crescimento da responsabilidade fiscal, olhando um pouco para o social, olhando um pouco para questões de desigualdades, e aí nós chegamos num texto consensuado, possível, mantendo o que é de princípio, mantendo sempre a responsabilidade econômica, a responsabilidade financeira, a programação de tudo. Então, quando o presidente Lula trouxe aquela declaração, segundo o governo, para proteger o ministro Haddad ou para antecipar uma discussão, o que nós entendemos é que, com naturalidade, se bater a meta, tem o X de consequência do arcabouço. Se não bater a meta, tem o X de consequência do arcabouço. Está lá, está votado pelo Congresso Nacional e não deverá haver mudanças na meta do arcabouço pelo Congresso Nacional, eu penso. Mas, de qualquer forma, esse discurso do déficit zero era importante justamente para incentivar deputados e depois senadores para que aprovassem logo pautas econômicas urgentes. Por exemplo, o MP 1185, que fala da subvenção de ICMS. Em que medida isso atrapalha ou dificulta a aprovação dessas propostas? O senhor acha que atrapalha? Olha, como foi colocado a princípio na imprensa, o primeiro impacto era de que agora acabou o mundo. E ali, de vez em quando, e como sempre, eu não me pronunciei, fiquei esperando qual seria o pronunciamento e o posicionamento do ministro Haddad. Então, o ministro Haddad ratificou em reunião conosco e publicamente, que vai continuar perseguindo o déficit zero. Ele disse isso para o senhor na reunião que teve com o Lula na semana passada? Não, a reunião que nós tivemos foi sobre a 1185, foi sobre outros temas que precisam ser azeitados em uma relação executiva, legislativa, judiciária. Então, tem coisas que o governo tem que ter consciência de que o que é acordado em uma votação tem que ser honrado. E não estou falando aqui de emenda nem de carga, estou falando de texto de matérias. Nós tivemos algumas dificuldades na sanção do CAF, nós tivemos algumas dificuldades na sanção do arcabouço, que serão vetos que serão apreciados, e nós não queríamos ter dificuldade no marco das garantias. Então, o texto que foi votado no PL das garantias foi acordado com fazenda, com casa civil, com planejamento, com SRI, e houveram vetos que eu penso que desconfiguram a facilidade do crédito, a expansão, que foi uma parte vetada sem necessidade, porque não tem nenhuma inconstitucionalidade, inclusive com decisão do Supremo Tribunal Federal há dez dias antes, oito dias antes. Então, o governo entendeu naquela conversa com o presidente Lula, foi tratado esse assunto muito claramente, e o presidente, inclusive, disse que, a partir de agora, as questões de análise de vetos serão com alguma antecedência para que ele ouça de todos os seus ministros e a parte política, presidente do Congresso, o senador Pacheco, presidente Arthur da Câmara, líderes partidários, quais acordos foram feitos de mérito, entendeu, Amanda? Então, essas questões foram para pontuar isso. O ministro Haddad tem que conseguir continuar buscando alternativas para déficit zero. E se o governo, nós passamos aí por um problema, eu estava ontem viajando com a minha família, olhando umas fotos, agentes de máscara, reclusos na pandemia, então, o efeito da pandemia, nós teríamos o rebote econômico. E, é claro, você não tem como fazer uma pressão máxima de captura de tudo que foi gasto e bem gasto para a manutenção da saúde, das vidas, dos empregos de todo mundo. Mas o nosso foco é continuar trabalhando incansavelmente para atingir. Se não atingir, não é porque não quer, é porque não conseguiu mesmo. E, se não conseguir mesmo, tem as consequências do arcabouço, que serão aplicadas. Não existe essa vontade, nem do executivo, nem do legislativo, nem do judiciário, de uma lei aprovada ser descumprida, porque eu penso diferente. O projeto do arcabouço foi enviado pelo governo federal, não foi de origem do legislativo. Pelo que eu estou entendendo, então, a sua posição pessoal, como Arthur Lira, é de fazer esse esforço de continuar, porque, por exemplo, tem gente, tem equipe econômica, que pede mais um prazo. Poxa, a gente, se for para desistir da meta fiscal, que seja em março, depois o primeiro relatório bimestral de receitas e despesas, ou o senhor acha que é uma coisa que precisa ficar clara agora? Porque, se tiver que ficar clara agora, terá que ser feita ou por mensagem modificativa, e aí o prazo ir até amanhã, para a LDO, do Danilo Forte, ou então até dia 16 de novembro, segundo o próprio deputado Danilo Forte me disse hoje de manhã, por uma emenda ao relatório. O senhor acha que uma coisa dessa vai acontecer, o que seria melhor dar mais prazo ao ministro Haddad, para ver se consegue aprovar esses projetos e ter um cenário mais claro de receitas? Olha, a gente tem que se preocupar com uma coisa que eu venho falando e, muitas vezes, reclamo de que você tem duas maneiras de equilibrar suas contas. Ou, arrecadando, quando é possível, o Brasil não aguenta mais pagar imposto, está aí a dificuldade que é o nosso sistema. A caracterização de que a reforma tributária era necessária está aí na MP 1185. Discussão interminável com créditos, com incentivos estaduais que refletem na arrecadação federal ou vice-versa. Então, o caminho deve ser de persecução. Eu não tive, particularmente, nenhuma conversa, nem com o presidente Lula, nem com o ministro Haddad, nem com ninguém da área do governo que viesse me atestar de que iriam modificar o envio da meta. Não. A LDO já devia ter sido aprovada. Semana passada não houve a convocação para a votação do relatório preliminar. Deve acontecer amanhã. O deputado Danilo, se não estiver em São Paulo, mas deve estar em Brasília hoje ainda para reunir com os técnicos, para fechar o relatório preliminar da LDO e encaminhar a votação dos parâmetros necessários. Então, eu penso e posso afirmar que, no legislativo, dificilmente vai ter alguma proposta de modificação do arcabouço e da meta fiscal. Presidente, como é que está a negociação para a votação da 1185? O ministro Haddad esteve aqui mais cedo, abriu esse evento do Macro Day e ele falou da importância de aprovar, porque só isso garante uma receita, uma arrecadação de 35 bilhões de reais. Mas eu sei que também nessa reunião com o Lula, na semana passada, o senhor colocou algumas resistências de bancadas do Sul, Sudeste, Nordeste, em termos de perda de arrecadação. O senhor acha que é possível, esse projeto está maduro para ir a voto ainda esse ano? Olha, nós temos uma medida provisória em vigor, que vence em dezembro, e nós temos um projeto de lei que trata do mesmo assunto. Eu tenho dito e repetido para a imprensa, que muitas vezes quer pautar o legislativo na forma e não no conteúdo, que a importância de ser uma medida provisória para o governo é fundamental, pela noventena, mas o fato de ser medida provisória o projeto de lei, nesse momento é relevante, porque nós não temos ainda acordo de mérito. E o que eu propus ao ministro Haddad é que ele possa ir em uma reunião com o Colégio de Líderes, como fez na transição, como fez no arcabouço, como foi na reforma tributária, numa parceria franca de quem gere os destinos da economia e de quem vota as matérias para que se consolide, para explicar de fato. A 1185 trata de incentivos de infraestrutura, de investimentos que os estados deram. Esses projetos, muitos estão em andamento, muitos surtiram efeito, e nós precisamos analisar. O ministro Haddad fala com retidão sobre um aspecto do projeto, e tem o outro lado, tem setores vitais para as economias locais, para governos estaduais, municipais, que dependem dessa discussão. Essa discussão não está consolidada, não é um tema que eu considero dos mais fáceis, mas nós vamos fazer o que sempre fizemos, ouvir, conversar, dialogar, convencer ou ser convencido a tratar desse assunto. E aí a gente está no viés da arrecadação. Quando eu estava falando aqui, pulei esse assunto, nós temos que voltar a olhar, nós temos que apertar esse assunto. Semana passada teve uma movimentação grande na Câmara de contenção de despesas, e a gente não precisa ir para cima radicalmente de corte de investimentos, de obras que são estruturantes, necessariamente não, mas nós temos que cortar as nossas despesas ou ter um equilíbrio nas nossas despesas. Para isso, a reforma administrativa, PEC 32, que foi votada na Câmara, está à disposição do governo. O governo vai ter que discutir esse assunto, mas dia menos dia, com o Congresso, o apoio do governo e da sociedade, de todos os senhores que geram, que produzem, tem que focar na reforma administrativa, ela vai dar um parâmetro do gasto público, para que a gente possa ter o complemento dos quatro pilares. Tivemos a trabalhista, tivemos a previdenciária, tivemos a tributária e falta de iniciativa. Você tem que começar a reduzir ou conter o crescimento da despesa pública no Brasil. Vamos fazer um esforço, gente, para que esses aplausos se transformem em ação no Congresso Nacional e pressão junto ao Poder Executivo, para que a gente traga esse assunto para a discussão. Presidente, se fosse esse o Congresso estava fácil, já tinha aprovado a reforma administrativa. O fato é que não é prioridade para o governo. A ministra Esther Dweck já disse que não quer esse projeto. Primeiro, essa PEC que foi aprovada em comissão especial no governo Bolsonaro, ela preferia uma série de PELs que tratassem, que tratem diferentes questões da reforma administrativa. Supersalários, cotas sociais, concurso público... Supersalários, nós já votamos, está lá no Senado. Pois é. Como é que o senhor vê essa questão? Porque, por outro lado, tem essa pressão grande também, o manifesto de várias frentes parlamentares, mais de 20 frentes parlamentares, pressionando pela votação da reforma administrativa ainda, se a gente falar ainda esse ano, como se tivesse tempo, não tem. Mas isso anda, ano que vem, e se anda em que formato? É no formato da PEC, que já veio do governo anterior, ou seria de uma série de projetos de lei? Olha, nós estamos, como você frisou, com basicamente 50 dias de funcionamento do Congresso Nacional esse ano. Nós temos algumas pautas para vencer econômicas, nós temos umas pautas de investimento em energia verde e renovável, que a Câmara vai tocar nesse mês de novembro e dezembro. Tem várias matérias importantíssimas para isso. E a reforma administrativa, eu volto a falar, gente, a gente tem que fazer o que é correto, ela não mexe, para os mais radicais, achavam, inclusive, ela muito branda, ela não mexe em nenhum direito adquirido de quem hoje está no serviço público, nem na parte previdenciária, nem na parte administrativa, ela preserva toda a relação. O que ela vai mudar são para os novos entrantes. Você não pode, hoje, partir do princípio que você vai garantir direito para quem vai optar para fazer concurso para um serviço público, se a gente mudar a regra. E a regra é eficiência, qualidade do serviço, mais economia, menos protecionismo, essa questão de contingenciamento, não, de o que a gente tem no orçamento, um amarrar orçamentário... O engessado, não é? O engessado com despesas obrigatórias e com... O Paulo Guedes até falou a vinculação, orçamentária, é isso, André, muito obrigado, surgiu o tema. A gente vai ter que discutir essa política pública. Nós estamos em estudos para discutir política orçamentária, então é importante que essas conversas andem. Se vai ser possível votar a reforma administrativa agora, ela depende única e exclusivamente de apoio popular. E eu penso que ela está amadurecida no seio da sociedade, pela manifestação que a gente ouve aqui, de quem contribui para os impostos, de quem paga os seus impostos e quem mantém essa máquina pública pesada. Então, é uma sinalização que facilitaria, eu não tenho dúvida nenhuma, na discussão das pautas que o ministro Haddad tem feito. Porque a discussão vai se aprofundar essa semana, a respeito do mérito da 1185, mas há resistências. E, principalmente, eu tenho ouvido de parlamentares e de empresários de básicas, três regiões muito fortes, Sudeste, Sul e Nordeste. Parte federativa e parte setorial, os setores que foram atendidos com esses incentivos. Presidente, o senhor votou a reforma tributária que estava há 40 anos no Congresso. O senhor acha que é possível vencer as resistências da 1185? Porque o senhor sabe que o senhor tem um poder imenso de amalgamar e de juntar esse campo político. Eu disse aqui, falei, o que nós já vencemos esse ano, gente, e aí é possível que a gente não tenha um créditozinho. É justamente por isso, o senhor tem crédito mesmo. A expectativa da votação da reforma tributária, porque a nossa expectativa é de promulgá-la, ela retornando para a Câmara, lógico, observando quais são as alterações que o Senado vai propor. E é importante que se diga, a Câmara, a não ser o relator Aguinaldo, que esteve em conversas permanentes com o relator senador Eduardo, a Câmara ficou na sua posição constitucional esperando o Senado se pronunciar sobre o texto da reforma tributária, com as alterações que cada senador pode propor e que o plenário deve ou não aprovar, para que a gente possa chegar em um texto único, consensuado entre as duas casas, para ver a promulgação esse ano. Isso foi uma conquista muito grande. E eu digo isso voltando ao assunto. Olhem a 1185 e vejam o emaranhado, o manicômio tributário que o Brasil vive. E aí tem muita gente que investiu em cima dos incentivos estaduais e tem uma parcela que também exagerou na dosagem do pagamento dos impostos em cima dessa situação. Então, eu não digo que o ministro Haddad está 100% certo e nem digo que ele está 100% errado. É uma possibilidade clara de um julgamento que houve no STJ a respeito desse assunto, que o governo deu uma outra visão, uma visão mais alongada na medida provisória e que esse assunto, eu não quero fazer, Amanda, juízo de valor. O que eu quero te dizer, e aqui a todos, é que nós vamos sentar, nós vamos reunir todos os líderes, o ministro Haddad vai à reunião, vai ter oportunidade com seus técnicos de falar e vai ter oportunidade de ouvir, para que a gente construa um texto que seja razoável, que dê ao governo o que ele precisa, sem sangrar o direito adquirido, a questão estadual, os incentivos foram feitos, os empresários fizeram investimento, porque sempre quando fica na subjetividade do que é custeio, do que é investimento para a fazenda decidir, você sabe o que é que dá. Para a receita decidir, você sabe o que é que dá. Então, uma coisa é clara, o brasileiro, na média, não aguenta mais pagar impostos novos, nem ter nenhum sobressalto nas suas programações. Como eu disse no Congresso, nós precisamos da nossa vida normal, nós precisamos de segurança jurídica e previsibilidade para que o empresário, tanto do Brasil quanto os investimentos externos, venham com tranquilidade, como a gente busca fazer o tempo todo. Então, para a agenda, até o final do ano, a gente tem a LDO, que vai ser votada logo, a reforma tributária, o senhor disse aí que deve ser promulgada ainda esse ano, então, imaginando que a Câmara já tenha aceitado o texto do relator Eduardo Braga, se passar pelo Senado, é o cenário mais provável que passe pela Câmara de novo, porque vai haver mudanças, tem que haver uma nova votação. Temos a LOA, tem alguma chance do orçamento, por exemplo, ficar para o ano que vem? Acho que aconteceu isso no ano passado também. O plano é votar esse ano. O ano passado votou, dentro do ano, e, pelo que eu me lembro, pelo menos nos últimos seis anos, o orçamento tem sido votado dentro do ano vigente, que é salutar. Isso é imprescindível. Você deixar o Brasil, o governo e todos, na insegurança do que é que vai ser no orçamento em fevereiro, março do outro ano, para ficar com parcela do Odecimal, do governo, da máquina, das estruturas, do que é preciso fazer, não é salutar, e eu não defendo isso, e quem defender isso vai estar trabalhando contra tudo o que a gente fez até agora. Eu tenho me debatido, que você tem oportunidade, tanto na LOA como na LDO, de debater o que você pensa, do que você defende, quais são as mudanças, quais são as diretrizes, mas dentro de um estabelecimento de regras de prazo, que ajudam para que todo mundo saiba o que vai acontecer, quais são as políticas públicas, onde é que está a dosagem. Então, além de tudo isso que você falou, nós vamos insistir em algumas matérias da pauta verde. Nós temos aí algumas matérias que estão como combustível do futuro, como o hidrogênio, como o eólico offshore, créditos de carbono. Tem o PATEM. E o PATEM, que foi apresentado pelo deputado Arnaldo Jardim, que servirá de base para uma transição energética sem que o governo tenha que colocar dinheiro público em subsídio e incentivo. Se esse projeto for assimilado pela Fazenda e se for assimilado pelo Congresso, esse projeto pode subsidiar com dinheiros de créditos dos empresários mesmos, um fundo verde gerido e tutelado pelo BNDES, para que quem quiser no Brasil investir, e o Brasil precisa correr atrás disso, porque nós somos a maior nação em geração de energia limpa do mundo, e não podemos perder este compasso. Que Estados Unidos e União Europeia têm investido de incentivos e subsídios, e nós não temos a condição, o PATEM vai proporcionar, e com uma discussão ampla, eu penso que será um projeto muito importante também ainda no final desse ano. É interessante, porque usa como referência a Europa e Estados Unidos, que investem mais de 40% do PIB nesses subsídios para essa transição energética. O Brasil, que é, obviamente, um celeiro de fontes renováveis, ainda fica um pouco atrás nessa questão. Agora, presidente, outra coisa que é importante também a gente saber é sobre a impositividade de emendas. Há projetos de impositividade de emendas de comissões, emendas de lideranças, correndo tanto no Senado quanto na Câmara. O senhor imagina um desenho disso, aumentar a impositividade, a obrigatoriedade dessas emendas para o ano que vem? Acha possível que isso avance? O que eu quero tranquilizar a todos é o seguinte, nós precisamos deixar todos com mais segurança. A imprevisibilidade precisa deixar. A crise contratada não pode perdurar. Você não pode querer demonizar a emenda parlamentar e nem pode proteger quem faz mau uso dela. Quem faz mau uso dela tem que pagar, e isso tem Polícia Federal, Polícia Civil, CGU, TCU e tudo mais. E os efeitos benéficos das emendas, elas se mostram claramente na igualdade de condições. Aquelas regiões mais desequilibradas, com menos investimentos, com menos condições estruturais, elas seriam atendidas. Então, eu sinto que o modelo que ficou, depois de uma decisão do Supremo Tribunal Federal e decisão do Supremo Tribunal Federal, a gente não discute, a gente cumpre com relação ao orçamento, houve um retrocesso, inclusive colocado claramente pela imprensa. Você ficou com mais dificuldade de transparência, porque tudo ficou na mão da dotação orçamentária do Ministério, na vontade pessoal do ministro, nas portarias que o ministro defende, e é como eu sempre disse, não há ministro de Estado, por mais competente que ele seja, que tenha a amplitude de conhecimento do Brasil, como tem 600 parlamentares. Portanto, a impositividade, numa regra clara, de emenda de comissão, ou de emenda de bancada, ou de emenda individual, deixa claro qual é a regra, deixa claro quais são os valores, deixa claro quais são os objetivos, e deixa institucionalmente o jogo equilibrado, para que não haja canibalismo de disputas políticas no ano que vem, por orçamento de programa de aceleração do crescimento e emendas parlamentares. Isso não deve existir, e isso, se acontecer, terá que ser dentro de uma regra clara que a LOA e que a LDO estabelecerão com previsibilidade. É por isso que não podemos extrapolar esses prazos. Cronograma também, o senhor defende isso, dessa forma. Bom, isso não está discutido ainda, essa é a proposta do relator da LDO, para que o governo obedeça por prioridades baseadas na arrecadação, você tem uma arrecadação, você vai cumprindo de acordo com a arrecadação, e não pode ser diferente, mas isso não está ainda consolidado, nem com o Colégio de Líderes, nem com os partidos, de quais as alterações. Tudo está no campo ainda das possibilidades, das iniciativas, das sugestões que estão sendo feitas para a elaboração, tanto da LDO quanto do orçamento. Presidente, o senhor deu uma entrevista à Folha de São Paulo, logo depois que os representantes de PP, ministros do PP e republicanos foram alçados ao primeiro escalão, de que o governo Lula finalmente teria uma base aliada e contaria com 340, 350 deputados. Mas, mesmo assim, a gente percebe que algumas pautas, pautas até econômicas, têm dificuldade para avançar, a frente parlamentar do agro conseguiu obstruir a pauta por mais ou menos um mês. Na sua leitura, o que falta para o governo ter uma base mais azeitada? Quais as dificuldades que ainda persistem? Amada, eu, assim, chegou na parte que eu digo que ela começa a apertar sendo injusta com o Congresso. Não há isso, gente. O governo e o Congresso, eu vou repetir, deram transição, arcabouço, deram reforma tributária, deu CAF, deu o PL das garantias, está discutindo a 1185. Então, com a ação que o governo fez para estabilizar os votos que vinha tendo, e a gente tem aqui que saber de uma coisa, gente, o mesmo voto dado ao presidente da República é o mesmo voto dado a um deputado federal ou a um senador. Democraticamente, nenhum é obrigado a se vincular ao outro por causa disso ou daquilo. Não. Então, o governo precisava estabilizar uma base que já o ajudava. E num presidencialismo de coalizão como o nosso, e todos sabem como eu penso, eu defendo o semipresidencialismo para que o Congresso também tenha responsabilidades no que vota, não só bônus, tenha ônus nas suas decisões. Mas o ministro Barroso, presidente do Supremo, que está aqui, penou muito com a decisão sobre piso de enfermagem, que foi originada no Senado Federal e a Câmara não suportou, depois de um ano e tanto, não votar no ano de eleição. E aí vem, o Congresso votou só atrás de bônus, não se preocupou com ônus. Então, no presidencialismo de coalizão, não há como você diferenciar um MDB, que tem três ministérios, de um Republicanos, que agora tem um, de um PSD, que tem três, de um Progressistas, que tem um. Então, essa composição, ela acontece no mundo todo. Se você não tem uma base, se o presidente da República se elegeu, como eu disse aqui, nós ratificamos na democracia, mas não conseguiu fazer uma base de sustentação, ele vai ter que negociar apoio. Isso é assim no mundo todo, é assim na Espanha, nos Estados Unidos, na Itália, na Alemanha, em todo lugar. Se não tiver uma base, em regimes parlamentaristas, cai até a eleição do partido, do primeiro-ministro. No caso do presidencialismo de coalizão, ele tem que buscar apoio. Importante ressaltar, Amanda, é que nas matérias estruturantes para o país, importantes para segurança jurídica, previsibilidade, atrativos de investimentos, novas pautas de marcos regulatórios, o Congresso não claudicou, o Congresso não pestanejou. A Câmara e o Senado cumpriram o seu papel entregando ao país legislações mais modernas que trazem mais segurança jurídica, garantia de investimentos e diminuição de riscos. A reforma tributária deixa isso muito transparente. Não é a ideal, gente, não é a ideal. A minha ideal era de um jeito, a do André é de outro, a sua é de outro, cada um tem um foco, cada um tem um umbigo, cada um pensa diferente. Mas o médio, eu penso que nós avançamos muito, dando essa contribuição disputada, discutida há mais de 40 anos no Brasil. Não, só para registrar que o senhor está coberto de razão, eu estava em Brasília na semana da reforma tributária, e não era só a oposição que duvidava da aprovação, até aliados muito próximos ao senhor, eu passava em gabinete, eu lembro que teve um que me disse assim, é mais fácil um alienígena vir à terra do que aprovar a reforma tributária. E assim, um ou dois dias depois, estava aprovado. Então, realmente, o senhor conseguiu mover ali montanhas para fazer com que esse texto fosse aprovado. Agora, presidente, o senhor acabou de falar, o MDB tem três ministros, o PSDB, o PSD tem três, o PP tem um, o Republicanos tem um. O senhor acha que da forma como está organizada a representação dos partidos políticos hoje, contempla, atende às demandas legítimas desses partidos políticos, ou o senhor acha que ainda mudanças são necessárias, espaços políticos são demandados para contemplar quem dá sustentação hoje ao governo? A discussão não é essa, Amanda. Sinceramente, a discussão é. Na minha terra, de onde eu venho, e como me sustento e sobrevivo até hoje no Congresso Nacional, é que você não é obrigado a fazer nenhum tipo de acordo, você não tem nenhum revólver na sua cabeça para fazer um acordo político. Mas, quando você faz qualquer acordo, você tem que cumprir o acordo. Então, foi isso que eu coloquei muito claramente para o presidente Lula, que o governo do presidente Lula, nessa terceira versão, precisa se encontrar no Palácio e nos seus ministérios para que os acordos de votação de texto sejam honrados. Da mesma forma, nenhum partido político foi obrigado a apresentar membros ou indicados para compor a base de sustentação ou ministérios. A partir do momento que faz, ressalvado o que nós sempre colocamos, que o Congresso, por mais que eu queira, por mais que o presidente Pacheco queira ou qualquer líder queira, é um Congresso conservador e liberal. Ele não retroagirá, por nenhuma hipótese, em revisitar assuntos que já estão consolidados. Banco central, independente, reforma trabalhista, marco do saneamento, essas coisas desse tipo, não é base ou oposição, é país. E nessas questões de avanço, nós não vamos retroagir. Fora isso, todas as outras discussões são possíveis, de encaminhamento, de discussão, de votação, de ajuda, de parceria, de diálogo. E nessas diretrizes é que eu te digo para a gente deixar clara essa questão da 1185. É importantíssima a posição do ministro Haddad, na reunião com os líderes, que deverá acontecer amanhã ou quarta-feira, para que ele posicione a todo mundo com clareza o que é que todo mundo está enxergando diferente. Então, tem versões para todos os lados. E o pior na política são as versões. Então, Amanda, o governo tem a condição política, o Congresso dá a condição política ao país e não brinca com matérias de interesse do Brasil. As matérias de interesse de crescimento do país foram votadas e com muita celeridade, inclusive com questões de se não. Eu falava aqui, acho que nós tivemos um último encontro antes da votação da reforma tributária na CNI, em Brasília, promovido pela CNI. E todo mundo incrédulo, todo mundo achando que não ia, todo mundo achando que não dava e foi. E foi por quê? Porque nós paramos a pauta da Câmara uma semana, não acontecia nada. Não tinha reunião de comissão, não tinha sessão solene, não tinha plenário, não tinha nada. Era todo mundo discutindo nas suas bancadas com o relator, com o governo, com todo mundo, reforma tributária. Então, quando o Congresso para para discutir, as coisas acontecem. O que tem que ter é credibilidade, tranquilidade, honrar os acordos que são feitos e chegar em um texto que atenda, na média, da possibilidade do que o Brasil precisa. Presidente, eu vou lhe fazer uma pergunta, que a Sila também endereçou ao presidente Pacheco, que deu entrevista antes do senhor, sobre a relação com a STF. O ministro Barroso já está aqui na primeira fileira, mas o Senado, principalmente, vem comprando uma pauta de limitar ou tentar circunscrever, de alguma forma, os poderes do STF, seja no sentido de limitar decisões monocráticas, pedidos de vista. E eu ouço de interlocutores do senhor, que o senhor não vai comprar essa briga que não é. Eu quero saber se isso passar no Senado e também limitar os mandatos, colocar um tempo para mandato de ministro do STF. Isso avança na Câmara ou isso não é prioridade? Veja, Amanda, eu tenho muito respeito pela institucionalidade de cada poder. E o nosso sistema brasileiro, ele é constitucionalmente bicameral. Existe Câmara e Senado. Tem muitas pautas que andaram na Câmara, que estão paradas no Senado há anos. Eu cito aqui diversas, regulamentação de jogos, licenciamento ambiental, agora votaram algumas. E tem algumas pautas do Senado que não há consenso na Câmara. O que eu louvo e soube aqui, que foi bastante claro, é o presidente Pacheco, que é o presidente do Congresso Nacional, de onde eu faço parte, portanto, é o presidente das duas casas, que representa as duas casas constitucionalmente, falando em independência. Independência é necessária. Mas a gente não pode esquecer do outro binomiozinho, outro nome chamado harmonia. Constitucionalmente, eles são. Então, eu posso pensar igual a ele com relação ao seguinte. A justiça, ela age por demanda. Eu já falei com o presidente Pacheco algumas vezes. Nós temos erros na formulação de quem pode fazer ação direta de constitucionalidade no Brasil. Não pode, não deve um tema ser aprovado na Câmara com 480 votos favoráveis, ser aprovado no Senado com 75 de 80 e um partido com um representante entrar com a DI. E essa DI é julgada no Supremo e muitas vezes um parlamentar modifica a vontade de 500 e tantos. Então, nós temos que apresentar. Eu já propus ao presidente Pacheco que o Congresso apresente que nós temos que subir o sarrafo da proposição de ADIs. Ou seja, partido político para apresentar ADI e respeitar a democracia e democracia à vontade da maioria, ele tem que pelo menos ter 20% ou apoio de 20% para propor que aquela lei aprovada pela sua totalidade seja modificada. Eu penso que já aconteceu um estabelecimento de pesos e contrapesos entre o Congresso americano e a Suprema Corte americana. Funcionam no pianinho. Eu tenho tido as conversas com o presidente Barroso, que tem tido um comportamento, o que não tem novidade nenhuma para nós, democrático, franco, de um estabelecimento de um diálogo permanente. É atrás disso que nós vamos. Eu acreditar ou não acreditar se o tempo de mandato vai resolver o problema, a minha opinião sozinha não vai valer a pena. Eu tenho que saber o que é que o Senado vai aprovar, quando vai aprovar, quando chega na Câmara e o que é que os líderes pensam como pensam. Algumas situações são legislativas. Como eu falei da ADI, tem muitas outras situações. Mas eu não me cabe, eu nunca fiz, nem vou fazer agora, julgamento do que o Senado está fazendo, se a Câmara vai fazer. Eu não sou o dono nem o chefe da Câmara. Eu apenas reúno o pensamento médio de todos os líderes de todos os partidos e encaminho as votações com o sentimento que aquela Casa representa naquele momento. Portanto, a minha opinião é que, se o Senado está na vibe da independência do poder legislativo, do aumento das suas prerrogativas ou da recuperação das prerrogativas perdidas ao longo dos tempos, essa lutar, sempre observando que nós precisamos ter harmonia com o poder judiciário, harmonia com o poder executivo. Cada um tem sua função constitucional e os limites dos seus quadrados, se respeitados, o Brasil é o melhor país do mundo. Presidente, temos dois minutos para o final. Só algumas impressões rápidas do senhor, do seu faro, do seu tino político. Eleição de 2024, eleições municipais, vão ser pautadas pelo quê? Ainda é pela polarização? O que vem à sua mente? Eu costumo deixar as eleições para o ano das eleições. Se a gente for pensar em eleição agora, acabou tudo. Mas, enfim, nós vivemos e participamos de uma eleição polarizada ao extremo, a ponto dessas discussões terem acontecido com consequências danosas, como foi o 8 de janeiro, que não é uma coisa que tem que ser extensiva a todo mundo que pense. O Brasil hoje tem um eleitorado de direita e tem um eleitorado progressista e tem aqueles que representam ali o sentimento médio. Eu gosto de puxar sardinha para os partidos de centro, para dizer que, se na Argentina a presidente Barroso tivesse centrão, ela não estava como está. Nem tem um lado, nem tem outro. A gente está ali sempre moderando e votando as matérias mais difíceis, econômicas, sociais, estruturantes. Então, a eleição do ano que vem, principalmente, Amanda, a eleição municipal, o eleitor pensa na sua rua, na sua vida, no seu emprego, no seu saneamento, no seu transporte. Ela tende a ser uma eleição mais localizada do que nacionalizada. E eu espero que ela seja assim, porque quando mais o eleitorado escolhe bons gestores para as cidades, que é onde nós vivemos, melhor fica a vida do brasileiro. Já tem gente falando na sua sucessão para 2025, acho que estão antecipando esse debate. Eu acho que isso interessa a quem quer enfraquecer o poder legislativo. Eu já conversei com todos os que naturalmente têm a pretensão de ser, e isso é, lógico, salutar. Eu já tive na posição que eles estão, eu já pensei em ser presidente da Câmara, para isso tive o apoio. Eu só acho que, há um ano e quatro meses da eleição, ninguém aguenta transitar naquela casa candidato um ano e quatro meses. Então, para o bem de todos, eu já aconselhei que eles deixem esse assunto para depois, porque, senão, nós vamos ter dificuldade de unidade de votação, de concentração de energia para o que interessa ao país. E isso, no que eu puder, não vou permitir que o grupo se desagregue ou que pensamentos individuais diminuam a capacidade e a força que nós tivemos nesse longo desses anos, que foi união, votação conjunta e discussão aberta, transparente sobre as pautas que são importantes. Bom, o nosso tempo acabou, mas só para fechar, presidente, o seu legado. Quando o senhor olha para esses... É um mandato presidencial, você pensar dois anos, depois mais dois anos, o que o senhor quer olhar para trás e pretende deixar como legado desses seus dois mandatos? Eu disse uma vez, acho que em um evento, não sei se foi no centro aqui de convenções em São Paulo, o legado que cada um quer quando ocupa cargos dessa natureza é manter um pouco de amizade, de influência, de ascensão ou de percepção de que tem o seu dever cumprido. O meu legado sempre foi honrar meus compromissos, cuidar do que eu acho que é correto, não ser infiel a ninguém. Essa marca na Câmara está. Mas, mais do que a extemporaneidade do mandato e ela se finda, a única certeza que nós temos é que, no dia 2 de fevereiro de 2025, eu serei ex-presidente, se Deus ajudar e estiver vivo. E, quando passar, ser respeitado pelo que fiz, pelo bem que pude fazer, pela franqueza como sempre tratei e honrando meus compromissos todos os dias, políticos, pessoais, de relacionamento dentro da casa com o país, com todos os setores que nós sempre mantivemos um relacionamento franco de abertura de conversas republicanas. Acho que o que ajudou muito, Amanda, é o fato de eu não ser do eixo Rio-São Paulo, da independência de olhar para todos com a visão de país independente das setorizações de região sudeste, região sul, centro-oeste. Lógico, o meu nordeste é mais sofrido, mas, até assim, a gente tem que entender que o trem é feito de locomotivas, de vagão de lenha, de vagão de freio e a gente tem que observar o que o Brasil precisa para se desenvolver. Então, o nosso legado é ser lembrado como um presidente que honrou, que cuidou de todos os compromissos que pôde nesse período. Muito obrigada, presidente. Um prazer, como sempre. Obrigada.